As delações envolvendo o presidente Michel Temer e seu pronunciamento afirmando que não renunciará ao governo foram combustível para milhares de manifestantes irem às ruas nesta quinta-feira no Rio de Janeiro O ato começou por volta das 5 horas da tarde na Candelária, no centro da cidade e pedia saída de Temer e eleições diretas É um presidente ilegítimo, é um presidente corrupto e que precisa sair, simplesmente isso Queremos direta já, eleições diretas Ninguém aguenta mais esse governo golpista, a gente quer direta já porque a gente sabe que não tem ninguém capacitado para estar lá representando a gente novamente Direta já, fora Temer e fora equipezão também, porque eu sou aposentada, professora sem receber Estamos aí na luta, é isso mesmo, olha aqui, fora Temer Diversos representantes de centrais sindicais como CUT e CTB participaram da manifestação Eles afirmavam que o governo não é legítimo e que é necessário que a população busque seus direitos para a mudança do país Nós temos o direito de ir para a rua, reivindicar pacificamente o nosso direito, entendeu? O melhor para esse país, quem sabe o melhor para esse país somos nós, não é quem vive trancado no gabinete É um processo longo, um processo de médio e longo prazo, mas eu acho que a gente poderia pelo menos começar a pensar nisso de uma forma mais articulada, de uma forma um pouco mais amadurecida para que a gente consiga erguer pelo menos a educação pública e a saúde pública desse país Durante todo o protesto, que foi pacífico, em boa parte, a polícia militar reforçou a segurança O trânsito foi interrompido em diversas vias do centro do Rio Mas por volta das oito horas da noite, bombas foram ouvidas na região da Cinelândia e houve correria Alguns lojistas fecharam seus estabelecimentos por medo de represálias Segundo a PM, o confronto começou com mascarados atacando os policiais que estavam fazendo a segurança A manifestação, que era pacífica, se dispersou por conta da violência Pelo menos uma pessoa ficou ferida e foi socorrida por voluntários em meio à confusão na Cinelândia